Tô atrasada! Tô muito atrasada! Eu não tive tempo de tomar café, Krabi! Ai, eu não tive tempo de tomar café, eu não tive tempo de fazer minha cama, eu não tive tempo de arrumar a casa, eu não tive tempo de dar comida pra lona, eu não tive tempo pra fazer nada! Eu não posso, eu não posso, por que se não? Por que se não? Por que se não, Krabi? Por que se... Por que se não? Por que se não, o quê? Chegou a hora de desacelerar! Chegou a hora de notar! Desapegar! Chegou a hora do yoga! Oi! Tudo bem? Aperta o botão pra se inscrever, se você não é inscrito. Se você é inscrito no meu canal... Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Ok! Preparados? Olá, criançada! Faz muito tempo que eu não passo por aqui. A nossa jornada terminou que eu precisava ir até Oluru, que é este lugar sagrado dos aborígenes da Austrália. Sabe que é muito importante a gente respeitar os primeiros povos da onde a gente vive? Aí no Brasil tem muitos primeiros povos, tem todos os clãs, né? A gente, eu descobri que não é muito legal chamá-los de indígenos. Eu não sabia disso. Então, obrigada, povos, primeiros povos. Se eles quiserem ensinar a gente como que nós devemos chamá-los, vai ajudar bastante. A gente sempre tem que perguntar como você gostaria de ser chamado. Temos que respeitar porque eles sofreram demais e a gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente e abraçá-los. Anyway, está na hora da gente começar. Vamos começar sentados? Ah, olha! O símbolo do Yoga Game! Uau! Olha o tamanho desse botão! O que será que ele quer? Hum, botão? É melhor apertar, né? Agente da Luz de Gaia! Lembre-se dos símbolos e das habilidades antinévoas. Eles aparecerão na tela para te guiar no seu treino. Pirata Kainara dará as instruções e o símbolo vai pop na tela. Preste atenção porque as habilidades serão colocadas em teste. E vamos em frente, agente! Ok! Então, a gente já sabe, nós vamos sentar e nós vamos nos centrar e nós vamos conectar. Krabi, eu vou sentar em você. Mi, mi, mi! Que nem a gente já aprendeu no Yoga Game. Preparado? Ah, vamos começar a notar como o Krabi se sente. Tá errado, né? Como você se sente. Comece a notar como você se sente. Como que você faz isso? Primeiro, a gente senta em postura de Yoga. Depois nós nos conectamos. Traga sua mente para dentro do seu corpo. Note como o ar entra para dentro do seu nariz. E como o ar sai para fora. Para fora. Note como ele entra gelado. Note como ele sai quentinho. Note como o seu corpo enche que nem um balão. Note como ele esvazia. Traga uma mão para o seu coração. E outra para a sua barriga. Comece a prestar muita atenção na sua respiração. Sim. É uma habilidade extra. Sempre respiramos pelo nariz, correto? Podemos sim soltar o ar pela boca. Mais uma vez. Será que você consegue expandir que nem um balão para todos os lados? Para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Gostou dessa música? Gostou? Pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. É assim que o seu pulmão faz. Ele vai pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. E ele esvazia. De trás, pra frente, de um lado, pro outro, pra cima e pra baixo, murchando. Essa não funcionou. Ok. Ok, ok. Ok. Vamos começar. 1. Plano Panqueca do Yoga Game. Preparados? Abra os pés. Mãos laterais. Dedos mágicos. Dedos mágicos. Dedos mágicos. Pra baixo. Pé, pé. Finca seu pé no chão. Ombros pra baixo. Inspira pelo nariz. Expira. Vai pro lado. Inspira. Expira. Plano Panqueca, gente. Presta atenção na sua barriga e faça força. Pegue todos os seus músculos e traga ele pra dentro. Para um lado e para o outro. Força. Não é pra puxar a barriga pra dentro. É pra fazer força com os músculos. Tensão. Lembra? No Yoga Game a gente aprende sobre tensão lá no final do jogo. Solta o ar, puxa o ar. 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 Perfeito. Continue fazendo. Se você acha muito difícil fazer com a respiração, não precisa fazer com a respiração. Pode só fazer o movimento aqui comigo. Agora vai me enchendo os braços pra cima. E pra baixo. Uau! Tá sentindo bem forte. Pode até fazer assim com o seu corpo. De um lado pro outro. 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 O que eu tô fazendo? Eu tô indo na ponta do pé. Levantando o braço. Viu? Agora a gente coloca o calcanhar pro chão. Levanta a outra ponta do pé. Coloca o calcanhar no chão. Levanta a ponta do pé. Coloca o calcanhar no chão. Levanta a ponta do pé. Coloca o calcanhar no chão. Levanta a ponta do pé. Consegue fazer? Será que você consegue? Manda pra mim no Instagram se você consegue. Ok? Gente. Nós vamos fazer duas. 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 Uau! Que difícil jogo. Yoga game ele não é fácil. Mas quando você aprende todas as habilidades. Fica bem mais fácil. Nós vamos fazer duas habilidades no mesmo movimento. Tipo uma mini vinhaça. Ok? Preparado? Pés paralelos um ao outro. Uhum. Prestou atenção no seu pé? Paralelos um ao outro. O que é paralelo? Assim. Do ladinho. Perfeito. Presta atenção no seu corpo. Puxa. Será que você consegue puxar a patela do seu joelho pra frente? Que é esse ossinho que a gente tem no joelho. A gente consegue puxar ele pra cima. Hum. Ok. Deixa suas pernas bem fortes. O seu umbigo bem forte. O seu cox pra dentro. Hum. De novo. Yoga game. Vocês precisam fazer o yoga game. Pra quem nunca fez o yoga game. Vai lá. Pede pra mamãe. Pede pro papai. Porque é importante vocês aprenderem as habilidades. Pra que vocês possam fazer tudo bem certinho aqui comigo. Coloca o cox pra baixo. Coloca o umbigo pra dentro. Coloca o ombro pra baixo. Olha pra cima. E acha uma curvatura nas suas costas. Twink. Ok. Agora. Relaxa o cox. Joga ele pra trás. Pega o umbigo. Força no umbigo. Desce aqui comigo. Bate no chão. Pode dobrar o joelho. Bate no chão. Ok. Então a gente vai fazer assim. Deixa eu colocar o meu chapéu pra lá. Pra não cair. Cox. Curvatura. Hum. Cox. Pra trás. Bate no chão. Cox. Curvatura. Cox. Pra trás. Bate no chão. Difícil? Será que você consegue fazer isso? Cox. Pra baixo. Ombro. Ombro. Pra baixo. Peito pra cima. Acha essa curvatura nas costas. Olha pra cima. Volta. Cox. Pra trás. Barriga bem forte. Dobra o joelho. Bate no chão. Cox. Pra baixo. Ombro. Pra trás. Peito pra cima. Curvatura. Cox. Pra trás. Barriga bem forte. Dobra o joelho. E bate no chão. Cox. Pra baixo. Barriga bem forte. Ombros. Pra baixo. Curvatura nas costas. Olha pra cima. Barriga bem forte. Cox. Pra trás. Dobra o joelho. Bate no chão. Uau. Que difícil. Eu não me aqueci muito com isso. Oh well. Mas pelo menos você aprendeu o que que é o seu cox. Pra frente e pra trás. Alright. A gente vai fazer agora. A gente vai fazer agora o plano do helicóptero. Preparado. Vamos virando. Pés. Um pouquinho separados. Presta atenção no seu quadril. Pega a sua coluna. Deixe ela bem reta. Os seus ombros pra baixo. Os seus braços abertos. Inspira pelo nariz. E solta o ar. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Lembra gente. Fase. Acho que é 5. Do yoga game. Junta agora os pés. Um pezinho do lado do outro. E faz só com os pés juntos. Lembre-se das regras do helicóptero. Uou. Perfeito. Hora de arrumar a calça. Preparado. Vamos fazer um aquecimento do quadril. O que a gente vai fazer é o seguinte. Pés separados. Mãos na frente do coração. Chegou aqui. Inspira. Expira. Desce. Inspira. Expira. Sobe. Metade. Expira. Desce. Uau. Que difícil. Consegue. Tenta deixar as suas costas bem retinhas. Não faça assim. Porque assim é meio que nem macaco. A gente tá tentando virar gente. Ok. Presta atenção. Deixa o seu coração subir lá pro céu. O seu cóccix lá pra baixo. A sua coluna. Duuuu. Bem retinha. Mãos na frente do coração. Pés separadinhos. Chegou aqui comigo. Agora a gente vai inspirar e descer. Expirar e subir. Inspirar e descer. Expirar e subir. Inspira e desce. Expira. Sobe. Puxa o seu braço lá pra cima. Segura. E faz a postura da plonk. Banana. Lembra. Plano. Panqueca. Volta. Postura. Banana pro outro lado. Lembra. Plano. Panqueca. Oh. Ok Krabby. A gente já se aqueceu. Estamos preparados. Nós precisamos ir até o Luru. E eu não tenho a menor ideia de como que a gente vai fazer isso. Oh wow. Eu to ficando. Eu não sei. Eu to confusa. Eu não sei o que. Ui. Como que eu vou chegar lá? Eu não sei nem onde eu to. Oh. Aham. Um mapa. Obrigado jogo. Eu precisava de um mapa. Jogo? Vídeo? Sei lá o que eu to fazendo aqui. Estou muito confusa. Eu não sei o que fazer. Oi Krabby. Ihnini. Hã? Faça uma vinhaça. Hã? Ok. Quando o Krabby fala, eu escuto. Porque me disseram que o Krabby, na verdade, é um agente secreto. Que viaja lá pro cosmos. Pro universo. Foi. Eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Disseram que no Yoga Game, ele conta muitos segredos. Ok. Então eu acredito quando ele fala. Quando ele fala pra mim, faça isso. Eu falo, ok Krabby, vou fazer. Porque ele é muito sábio. E nós precisamos escutar as pessoas que são mais sábias que nós. Ele é muito mais sábio que eu. Sabe de tudo. Então eu vou fazer uma vinhaça e você venha comigo. Vamos começar? Lá na frente. Se você estiver no chichão de lado, vê com a mamãe se tem algum tapete por perto. Que não seja escorregadio. Às vezes se tiver esses antiderrapantes embaixo do tapete. Porque tapete ajuda bastante. Se tiver no chão gelado, você colocar testa no chão, peito no chão, não é muito bom. Então vê se tem um tapete. Não precisa nem ser um tapete de Yoga. Pode ser só um tapete. Mas aí tem que colocar antiderrapante embaixo. Combinado? Perfeito. Perfeito. Vamos começar. Pés paralelos. Mãos na frente do coração. Inspira. Joga lá para cima. Expira. Cox lá para trás. Yoga game. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Dobre o seu joelho e coloque as suas mãos do lado do seu pé. Jogue um pé lá para trás. Isso. Sinta o seu Cox lá para baixo. Deixe o seu quadril abrir. Agora, jogue o outro pé lá para trás. E venha em cão olhando para baixo. E como que a gente faz? Jogue o mesmo pé que foi para trás lá para cima. E venha na ponta dos seus dedos. Arque que nem um gato. E tente colocar o pé no meio. Uau, que difícil. Traga o outro pé para frente. Deixa sua cabeça cair. Inspire. Inspire. Venha levando o braço lá para cima. Num círculo. Bem bonito. Pegue. O que está acontecendo? Energia do sol. E colo. Uau. 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 Eu ganhei super poderes. Como que eu ganhei super poderes? O que eu tenho que fazer para trazer os meus super poderes? A vinhaça? Uau. 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 Super poderes que me levam de um lugar para o outro. Hum. Mais ou menos que nem o yoga faz, né? O yoga leva a gente de um lugar muito estressado para um lugar calmo. A minha vinhaça me levou para onde eu quero ir. Nice. Estamos chegando. Vamos fazer mais uma vez. Vem aqui na frente. Coloca o seu pé um do lado do outro. Mãos na frente do coração. Inspira. Joga lá para cima. Expira. Desce comigo. Joga uma perna lá para trás. Joga a outra perna lá para trás. Levanta a perna que você levantou lá para cima. Coloca ela para frente. Coloca a perna de trás para frente. Joga a cabeça para baixo. Mãos abrindo num círculo muito bonito. Pega a energia do sol. Me traga para baixo. Pega para dentro do coração. Uau! 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 Isso é tão incrível! Uau! Isso é incrível! Uau! Isso é incrível! Isso é tão legal! E agora? Cheguei aqui. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. Sabe o que eu sempre quis fazer? Quando eu chegasse aqui neste lugar sagrado. Primeiro, vamos mostrar o nosso respeito pela natureza e pelos primeiros povos da Austrália. A gente coloca a mão aberta assim, eu e você. A gente coloca a mente dentro do nosso coração. Nós criamos um pacote cheio de amor, respeito, admiração, curiosidade. Mas uma boa curiosidade. Tipo, nossa, vocês são tão sábios. Vocês podem mostrar para a gente como é ser sábio dessa maneira? Porque eles são totalmente conectados com a natureza. O povo da Austrália, eles moravam, né? A gente quer que eles ainda morem. Mas, anyway, em espaços da Austrália que eram relativos, que eram deles. E eles se conectam com a terra. Vamos fazer isso? Você vai se conectar com a terra junto comigo? Vem aqui, se você estiver descalço, muito bom. Levanta os seus dedos dos pés e sente o osso embaixo do seu dedão. Conecte-se com a sensação da terra. Ou do chão. Ou do que você estiver pisando. E coloque um dedo. De volta. Vez de volta. I always get this confused. I never know how to say that. Eu nunca sei como falar isso. Very good. Mãe Terra. Vamos mandar um pacote de amor para o povo. Primeiro povo da Austrália. E um pacote de amor para o nosso planeta. That was very nice. Agora, eu preciso chegar mais perto. Vamos fazer comigo? Então, a gente coloca aqui. Porque eu preciso chegar mais perto. Agora eu tô com preguiça. Eu quero fazer vinhaça em vez de andar. Coloca um pé aqui do lado do outro. Mão na frente do coração. Pra cima. Oh, uau! Que loial! Pra baixo. Coloca o seu pé para trás. Ei! E coloca o outro pé para trás. Eita, nós! Agora a gente coloca... Levanta o pé. Oh! Olha! Uma formiguinha. E pisa para frente. Agora a gente coloca o outro pé para frente. Ah! Que que é isso? Sai! Sai daqui! E depois a gente vai... Uau! Que frio! Ah! A gente sobe e... E desce! Uau! Uau! O que que aconteceu com meus superpoderes... Yogiônicos? Yogiônicos! Conta o seu com meus superpoderes Yogiônicos! Ah! Outro botão! A postura tem que ser feita com atenção total! Mente e corpo num balé de movimentos! E se conseguir colocar a respiração... O poder aumenta! Ah! Entendi! Entendido! Você entendeu? Entendido? 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 Você entendeu? Uhum! Criançada! Quando a gente faz sem prestar atenção no nosso corpo... Os nossos poderes Yogiônicos não funcionam! Ah! Thank you, Krabby! Eu não sabia o que ele falava! Ele só fala nesses vídeos! Ele não fala aqui! Hum! That's weird! It's very weird! Ok, gente! Vamos tentar de novo! Uhum! Para isso, vamos arrumar as nossas calças! E com muita atenção, vamos ver se o nosso poder... Super poder Yogiônicos acontece! Uhum! Coloque a sua mente no seu pé! Plonk! Coloque a sua mente na sua mão! Plonk! Inspire pelo seu nariz! Suba! Acha aquela curvatura! Yoga Game! Desça! E no plano do livro! Poink! Coloque o seu outro pé! Dessa vez, faça com o outro pé! Vamos ver se funciona! Sinta o seu quadril tendo uma abertura! Yogiástica! Fiantiástica! Eu não sei como dizer isso! Jogue o outro pé para trás! Sinta os seus dedos dos pés! Venha no seu calcanhar lá para cima! Venha não! Venha no seu dedo do pé! Deixe o seu calcanhar lá para cima e devagar coloque o calcanhar para baixo! Preste atenção na sua barriga! Traga ela bem forte para dentro! Puxe o seu cóccix lá para cima! Relaxa a sua cabeça para baixo! Levante o pé que foi para trás lá para cima! Jogue ele lá para cima! Venha na ponta do pé que está no chão! Venha na ponta dos dedos das mãos! Arque que nem um gato! E dê uma pisada para frente! Ok? Traga a perna de trás para frente! Plonk! Joga a cabeça para baixo! Cóccix para cima! Abra os braços! E traga a energia do sol! Para dentro! Uau! 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 Poderes Yogiônicos! Uau! Uau! Uluru! That's so cool! Aqui em Uluru, os povos que moram aqui em volta, os aborigines originais da Austrália, eles são chamados Arnungu. Esse é o nome deles! Oi! Vamos prestar... Vamos, vamos... Let's pay! Em inglês a gente fala assim... Let's play our respect! Let's play, não! Let's pay our respect! Let's pay our respect! Mãozinhas na frente do coração! Hello! Ok! Vamos sentar agora na meditação e vamos fazer um Pranayala! Yoga game! Pega a sua mão direita, feche a sua narina! Sente-se bem alto! Sente-se! Concentre-se! Feche a sua narina! Expire! Inspire! Troca! Expire! Inspire! Troca! Expire! Inspire! Expire, não expire! Inspire! Troca! Expire! Inspire! Troca! Expire! Inspire! Expire! Troca! Expire! Inspire! Perfeito! Deite e enche a vassana! Yoga game! Gente, vocês tem que fazer yoga game! Se for muito, muito dinheiro para sua mamãe e seu papai, pede para eles falarem comigo! E a gente sempre acha um jeito, tá? Não faça só por causa de dinheiro! É bom isso para sua vida! Deitamos aqui em shavasana! Você fique deitadinho em shavasana enquanto eu vou fazer um pequeno yoga nidra! Yoga game, galera! Yoga game, galera! Ok! Sinta o seu rosto! Relaxe o seu rosto! Deixa derreter! Que nem uma manteiga! Sinta a parte de trás da sua cabeça que está tocando o chão! Sinta o lado da sua cabeça! Sinta a sua testa! Deixe ela bem macia, bem lisinha! Solte o olho, o nariz, os lábios! Sinta dentro da sua boca a língua! Deixe que ela relaxe! Deixe a sua mandíbula relaxar! O seu pescoço! A garganta! O peito! As axilas! Os ombros! Os braços! O cotovelo! As mãos! A palma da mão! Parte de trás da mão! Relaxe! Todos os seus braços! Leve a sua consciência para a barriga! Relaxe! Para o quadril! Para as pernas! Para o joelho! Para a sua panturrilha! Para a canela! E para os pés! Toda a sua perna! Agora preste atenção em apenas uma perna! Preste atenção na outra perna! As duas pernas juntas! Um lado! Um lado! Do seu bumbum! O outro lado! Os dois juntos! A sua barriga! Um lado! Do seu peito! O outro lado! O coração! Os dois lados e o meio juntos! Sinta um ombro! O outro ombro! Sinta um braço! O outro braço! Os dois ombros e os dois braços juntos! Sinta a sua garganta! Agora tente achar o meio da sua cabeça! Lá dentro! O meio da escuridão! Ou das imagens que estiverem aparecendo na sua mente! Isso! Sinta que tem um pouquinho de ar dentro da cabeça! Gostoso! Cérebro relaxando! Deixa seu cérebro bem relaxadinho! Tenta não se mexer! Solta todo o corpo! Deixa bem fofinho! Bem molinho! Sente a respiração entrando e saindo! Sente a respiração levantando a sua barriga e deixando que ela caia! Devagarzinho! Preste atenção na sua mente! Será que tem pensamentos passando por ela? Hum! Deixa eles passarem! Bye bye! Fique focando um pouquinho na sua respiração! Um pouquinho na sua cabeça e nos seus pensamentos! Ah! Deixe que eles venham e que eles vão! Muito bem! Devagarzinho! Comece a mexer os seus dedinhos! Os dedos dos pés! Coloque a cabeça de um lado para o outro! Dê aquela espreguiçada bem gostosa! Agora sente aqui comigo! Sente aqui comigo e com o Crabby! Mãos na frente do coração! Agradeço a você mesmo por ter tirado todo esse tempo! Por ter se concentrado aqui comigo! E ter feito este momento de introspecção! É muito bom! Eu espero que você tenha um dia abençoado! E eu vou te ver na próxima! Mas antes, por favor, aperte o botão se você não é inscrito! Tem muita gente que assiste meus vídeos e que não se inscreve! Se vocês se inscreverem no meu canal, vai me ajudar muito! É de graça! É só apertar o botão! Pede para a mamãe se inscrever no canal para me ajudar! Por favor! Obrigada! Yay! Thank you! Yeah! See? Even Crabby disse thank you! Ah! Muito obrigada, gente! E eu vou te ver na próxima! Eu não sei o que vai acontecer com a gente! O que será que vai acontecer com a gente na próxima aventura! Who knows! But I'll see you later! Bye bye! Bye! Bye!